Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu Thumb Maker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Eu queria mandar um salve pro Pedro Lucas, Luiz Fernando, Eric Gameplay, João Vitor, Miguel Mila e Lucas Ismael. Se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo. É nóis. Fala, galera! Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, estamos de volta aqui no Rumo Estelato de PS2 e vamos lá continuar a nossa série com o menino Daniels, beleza? E como vocês ouviram no último episódio, mano, nós vamos pular a próxima temporada. Então tá aí, mano. Pular não, né? Joguei aqui em off aqui. Não consegui fazer mais nada de bom, né? Nem gol, nem nada. Então já acabei indo pra próxima temporada. Barcelona foi campeão da Champions League, né? PSG, ele foi campeão de tudo aqui da França. Da Liga Francesa também. E vamos lá, mano. Agora vamos para um novo time, galera. Um novo time. Infelizmente, Daniels não durou muito no Montpellier. Não tava sendo feliz com aquela formação que ele tava e tal. E veio um time melhor a chamar o Daniels, mano. Melhor. E quem foi? Vila Real, galera. Vila Real. Vamos para o Vila Real. Ou Vídea Real. Vamos falando assim, né? Na Liga Espanhola. Acabou contratar o Daniels aí, mano. E vamos ser o novo jogador aí do Vila Real. Pra prestar serviço aí. A La Liga, a Copa do Rei e também a UEFA Europa League, já que eles se classificaram em quinto lugar na Liga. Uma posição muito boa, mano. E já mostrou ser muito confiante. A disputa de título e tudo mais. Bom, vamos lá então, cara. Qual vai ser o número da nossa camisa? 9? Aí sim, hein. 9, 9, 9. A primeira camisa... Nossa, velho. Contra o Barcelona logo, distrai, hein. Ô louco, galera. Ô louco. Bom, vamos ver aqui quais são as posições que tem aqui. Pra gente já não enfrentar coisas ruins. Bom, tem dois centroavantes. A posição aqui de centroavante. Meio campo. E o volante. Dois meio laterais, né? Acho que eu vou ter que editar isso aqui, velho. Se o B1, eu vou ter que editar isso aqui. Porque se eu jogar de meio campo em novo, vai ser ousada, cara. Vai ser ousada mesmo. Bom, vamos lá, cara. Vamos ver aí o Daniels reagindo a esse primeiro jogo contra o Barcelona. Vai ser fora de casa. E só vamos, galera. Só vamos. Espero que seja um grande jogo. Uma grande estreia do menino Daniels. E adquirir uma nova habilidade especial, que é evitar fora de jogo. Ou seja, evitar impedimentos. Bom, vamos encontrar um novo mentor aqui pra gente. Vamos ver quem tem melhor aqui. Corpulência. Acho que vamos no Now, velho. Porque a maioria dos jogadores aqui, que estão com os três amarelinhos, não dá uma habilidade boa, né? Diz que dá uma habilidade boa, estão com... Assim, ó. Tudo assim. Eu já passei. Então vamos nesse Now aqui. Espero não passar nele nesse processo de evolução, né? Espero que ele seja bem distante de mim. E vamos lá, galera. Partida contra o Barcelona. Só vou mudar a formação aqui e já volto, beleza? Quando voltar, a gente já vai estar no jogo. Aqui no Camp Nou, logo de cara, contra o Barcelona, hein, mano? Será que é azar? Será que é um bom teste? E tá lotado, hein, mano? Tá lotado, hein? Vamos ver aí, mano. Vamos ver. Vila Real, aparentemente, parece ser bom, né, velho? Eu quero ver eles em campo agora, mano. Resultado simulado, ficou em quinto e tudo mais. O que eu quero saber agora é em campo, mano. Olha os bichos aí. Sérgio Roberto, Vermelho, Jodi Alba, Messi, Piquet, Munir, Sérgio Busquets. Vamos ver isso aí, velho. Ih, já tô vendo que o Daniel vai ser o único pretinho nesse time, velho. Só tem branquelo ali, velho. Pablo Bobon é o árbitro de hoje pra esse jogo aí. Estreia da La Liga dessa temporada atual. Estreia do Daniels do Vila Real. Não tá como titular ainda, né, mas... E, galera, um mito já abriu o placar, mano. O Lionel Messi, o mais baixinho, fez o gol de cabeça e tá aí, mano. Lá dentro, 1x0. Cusamento do Sérgio Roberto. Na cabeça do Messi, mano, certinho. E tá aí, mano. 1x0. Barcelona abrindo aí o placar nesse jogo pelo Suárez, não foi o Sérgio Roberto, né. Os trilhos da igualzinha na vida real. E tá aí, mano. 1x0, Barcelona. É, e o menino Daniels entrou agora como centroavante ainda no lugar do somentor, né. O nosso. Bom, vamos ver. Meu, galera, o Daniels já deixou o Piquet pra trás. Vem correndo. Vermeulem junto. Deixou o Piquet pra trás de novo. Bateu pro gol. Deixou o Vidal também. Tá lá dentro. Que isso, mano. Contra o Barcelona e que jogada de contra-ataque do menino Daniels, mano. Deixou o Piquet e Vermeulem pra trás. Que drible. O Vidal também chegou, passou direto. E que golaço, mano. Olha isso. Nossa, passou liso ali. O Vidal, cara. Toma. Tentou parar o menino. Aí era tarde demais. O Piquet veio de novo, mano. Tristeg, hein. Não conseguiu, mano. Tava posicionado mal. E tá aí, mano. Um a um. Daniels empatando o jogo. O Sérgio Roberto de longe, de fora da área. Tentou bater ali. Emascado. E saiu o Messi pra entrada do Dembélé, hein. Que isso. Acho que o Dembélé é a nova sensação deles aí. Né. Pra se tirar o Messi. Que é a estrela do time. Ih, rapaz. É, vem o Suí Suárez. Goleiro mal posicionado. E a sorte do Suí Suárez. Não finalizou bem, mano. Senão... Era só o cruzamento que não tem nenhum de cabeça. Eu não acredito, cara. Bela jogada, mano. Execução nem tanta, cara. Se o menino dele nos estreia, mano. Virando pra cima do Barça lá no campo. Não. O atual campeão da Champions League. Campeão da Espanha toda. Eu fico doido, cara. Eu fico doido. Por enquanto eu tô honrando a camisa 9 do pai, hein, cara. Estreou lá no Montelho com a camisa 9, né. Eles estragam no Chelsea também com a camisa 9. Inclusive foi na época lá que o Denis nasceu. Né, na época do Chelsea. Tá aí, ó. O Denis conseguiu empatar o jogo em Peno Camp Nou numa jogada excepcional. Cara, que jogo foi esse, hein. Que estreia foi essa. Um a um. Belo jogo. Pro Barcelona da vida, cara. Até que foi bem demais. O que você faz o segundo de cabeça ali, cara? A gente vira esse jogo. O Barcelona é chorar na nossa mão. E, galera, naquela partida o Messi foi o melhor jogador tirando 7. E a gente ficou ali em segundo tirando 6 e meio, mano. E lá vem a setinha roxa, mano. Uma fase boa. Normal, né, isso acontecer. Já nem reclamam mais. E vamo lá, jogou contra o Eibar. Estão no banco de novo. Só vamo, cara. Agora talvez eu não consiga fazer nada, né. Justamente por conta dessa setinha. Normal. Vamo lá, mano. Esperar aí. Nossa chance pra gente mostrar o nosso futebol de verdade. Igual a gente mostrou contra o Barcelona, mano. Foi doideira, hein. Doideira aquele jogo. Que jogada. Vamo lá, então. Por mais atuações como aquela. Beleza, galera. Então, começou o jogo contra o Eibar. E quando eu entrar, eu volto. E tá lá dentro já, galera. Que jogada, mano. Jogadinha do Sansona ali. Olha a tabelinha. Tocou, passou. Olha só. Belo passo. Ainda pegou de prima, mano. Tô carrendo, cara. Vezes corregando. Cara, tá demais. E ele também pulou meio atrasado. Lembrando que tá no nível estrela, tá, galera. Sempre joga no nível estrela. Desde o início do Hermoso Lato. Vocês já estão ligados, já. Nunca joguei o nível abaixo. Desde o início do canal, então. Não há por que eu abaixar o nível, né. Bom, mas tá aí, mano. 1x0 já. Gol do Sansoni em cima do Eibar. É bom, né. Já que a gente não vai conseguir carregar esse jogo. Galera, já são 81 minutos. Eu vou entrar agora. No lugar do Santi em casola, mano. Um mito, né. Beleza, então. Vamo lá. Ainda bem, né. Que a gente entrou só agora. Pra gente não ter uma boa atuação. Provavelmente nem vai contar a nossa nota. Independente da que a gente fizer aqui. Porque... É arriscado a gente tomar uma nota muito baixa, né. Que jogasse mais tempo. Mais tempo. Ok. Que isso, mano. Finalzinho, não. Basta. Boa. É, ele tava arriscado a tomar uma nota muito baixa, né. Por conta dessa setinha roxa aí. Com certeza não vou fazer nada de boa nesse jogo. Não iria, né. Fazer. Então foi bom entrar nessa agora. No finalzinho. Se eu tirar uma nota vai ser 6. Olha só. Chute. Bateu. Nossa. Turão. Nossa, aumentou aí. Boa jogada. Não foi bom, não. Foi bom entrar no finalzinho. Só vamos. Só vamos. Esperar essa setinha aí. Aumentar. E nos próximos jogos faz uma atuação brilhante. Como aquela que a gente fez contra o Barcelona. Bom, galera. Não fomos convocados para esse jogo contra o Atlético de Bilbao. Que será fora de casa. Estamos em sétimo lugar ali. Mas tá todo mundo grudadinho ainda, né. A Madrid com 6 pontos. O segundo lugar também tá com 6 pontos. Então tá todo mundo grudado ali na tabela. Espero que o time ganhe essa partida aí. Contra o Bilbao, né. Já que o Bilbao, acho que ele tá classificado para a Champions League, se não me engano. Então quer dizer que era melhor que o Vila Real no resultado simulado. Vamos ver. É. Perdemos, mano. De fato. Eu disse que éramos pior. E realmente perdemos. Bom, vamos lá então o jogo contra o Getafe. Vamos dar uma olhada aqui na tabelinha. Não estamos muito distantes ainda, né. Estamos ali com 4 pontos. Acho que o Bilbao ganhou da gente e passou, né. Não sei como, sendo que a gente tem mais saldo de gol. Mas tudo bem. A gente tem mais gol marcados. Então talvez seja esse o critério. Não. É doideira, cara. Por que a gente tá atrás do Red Cripe Football? Ah, tá. Ok. Confronto direto, galera. Já esqueci desse detalhe aí. Confronto direto contra, né. Bom, ok então, mano. Vamos lá. Liganese é o líder, mano. Por enquanto é o líder. Por aquilo que parece. Bom, vamos lá. Jogo contra o Getafe. Fora de casa. Isso aí, galera. Estreia como titular. O Daniels. A mesa 9. Vamos lá. Getafe. Que isso, rapaz. Olha isso, juiz. Olha isso, juiz. Merece um cartão. Ah, cartãozito. Cartãozito, ruizito. Eita, olha só o torcedor, mano. Cês viram, né. Ó. O cara puxando aí. Olha só. Que jogador do Deus. Que golaço, mano. O Bicolo lá dentro dos gols, mano. Pô, tô no contrato do zagueiro e já era. Eita aí, mano. Olha só esse Daniels, mano. Tá muito abusado. Eita aí. 1 a 0 em cima do Getafe. Belo passo, mano. Muito jogado. Passamos o zagueiro de uma forma até meio que boba, né. Mas inteligente, mano. Eu não esperava que o Daniels ia fazer isso. Pra me lhe dominar. Pra depois virar, né. Geralmente a gente costuma fazer isso, mas... Deu certo agora. Deu boa, mano. Tá aí. 1 a 0 fora de casa. Em cima do Getafe. Essa jogada do Uno. Sai da frente. Sai da frente. Pode bater. Fogo. Por cima, mano. Esse Uno joga muito, hein. Meu mentor, velho. Bela jogada. Sai da frente ali. Abriu, bateu pro gol e isolou. Isolou não, né. Passou um pouquinho só por cima do gol. Olha só, mano. Nem na raça parte. Porque essa bola ia ser meio que isolada. Ah, joguei pro lado errado. Sobeu pro Uno. Olha isso, cara. Consegui nem falar direito aqui, mas... Aquele cabeceio do Uno. Nem na raça porque... Achei que ia muito pra cima. Mas o goleiro deu... Pitaco ali, mano. Quase deu merda pra ele. E teve que segurar aquilo lá, mano. Senão eu ia entrar. E aquela jogada ali eu fiz errado. Eu não joguei pro lado errado, cara. Mole. Lá vem eles e vão Alerro. Olha, Alerro? Esse nome não... Não traz boas recordações, hein. Desde a hora dele eu saí pra entrada do... Gia Moreno. Como é que é o nome dele, cara? Eu esqueci, mas... Saiu pra entrada do Moreno. Já cansado, né. Fadigado aí. E também com a setinha baixa... O... A barra de estamina desce muito mais rápido. Desce duas vezes mais do que o normal. É isso aí, mano. Mas o Daniels deixou o dele 1x0. Será que a gente consegue vencer essa partida? Com o gol do Daniels, velho. Espero que sim, hein. Mesmo ela terminou e ficou no 1x0 mesmo. Ótimo resultado. E Daniels decidindo, né, meu cara. Decidindo aí. Ahn... Mais um resultado. Importante. Primeiro foi o empate contra o Barcelona. E agora essa vitória aí contra o Getafe. Beleza, agora vamos lá então. O jogo contra o Villarreal. Ih, contra o Ruez, cara, mano. Atuando pela Vila Real. Fora de casa. O Leganese ainda é líder, tá? Com 12 pontos agora. E subindo pra sétimo com aquela vitória, cara. Tá, o Leganese tá por conta aí, por enquanto. Esse lhecinho. Sobrou. Ah, essa bola cai, velho. Ia pegar de prima. Mas aquela... Toma, toma. Ah, fiz uma cor pra fora. Tá bom, tá bom. Ia pegar de prima ali de um jeito... Olha só, o chute de longe. Vê Gomes. Olha. Olha só. Não dá a finalização, hein. Quase foi. Olha só o Santana bateu de prima. Olha só, boa defesa do goleiro. Que afasta a zaga. Deu um sentou de tirar também. Agora conseguiu, boa. Errou o passo e ele conseguiu acertar na raça ali, mas o Uno não consigo aproveitar muito bem não, hein. Lá vem ele de novo de cabeça. O olheiro de novo. Olha só o longo. Nossa, que jogada, mano. Tinha que ser gol mesmo. Olha só o que é. Belo chute. Virou, bateu. Bola bateu na trave e voltou. Sobrou com o Santana, cara. Tá aí. Um a zero. Gol do Huesca, cara. Olha só. Caraca, mano. A galera foi muito maneiro. Mas tem essa do simples, tá ligado? Foi maneiro. Tá aí. Um a zero. Mas que passe do Daniels, bate pro gol. Assim não, assim não. Boa. Sobrou pro Daniels. Sai da frente, vou bater pro gol. Sai da frente, cara. Não chama a marcação. Mas tá bom. Ainda é nóis. Ainda é nóis. Nossa, que tirada foi essa. Aí, galera, terminou a partida. Um a zero. Foi o resultado para o Huesca, cara. Não deu pra nós. Huesca marca muito bem. Fecha muito bem. Acabou que a gente não conseguiu. Agora jogo contra o Real Sociedad. Com aquela derrota, camis para o 9º lugar, né. Tava no 7º, agora estamos em 9º lugar. E você não vai acreditar, cara. O Leganes ainda é líder, mano. Com 15 pontos agora, né. Era 12, agora tá com 15 pontos. E o vice tá com 12, o Atlético de Madrid, mano. Quem diria, hein. Quem diria, velho. Bom, vamos lá até quando vai durar essa liderança aí do Leganes, cara. Tá muito bem, por sinal, nesse início de temporada, né. Ó, os caras chegando. Ó. E vamos lá, tomou um caçadinha vermelha pra esse jogo aí. Boa, boa, boa. Achou um 1, não bate um. Não, eu sabia que ele ia errar. Dominou. Acho que ele ia bater de prima, cara. Aquela classe. Putz, olha o Xavi e o Prieto vindo aí. Abriram, mas fecharam bem depois, mano. Boa. Jogar o Daniels contra-ataque. Vou bater pro Hugo. Ah, velho. Esse goleiro. Não vai bater muito bem, não. Caraca, velho. Perdeu uma chance. Jogar pro Daniels, velho. Vem. Ah, cara. Sempre... Vem dois, cara. Já saí desses caras faz muito tempo. Fiz malabarismo pra sair desses caras e o cara voltou ainda, mano. O Daniels abriu, bateu pro Hugo. Atrave. Volta. Caraca, tinha que ser igual que ele ligou lá do Guesca, mano. Ah, olha isso, cara. Pô, mano. Se o ano tá um pouquinho na frente, é só, velho. Ah, vem os caras. Xavi e Prieto. Não. Isso, Zaga. Perfeito. Vai. Ah, eu toquei. Ah, olha só que máquina injusta. Eu toquei, cara. Nossa, que injustiça, hein. Putz, quase, cara. Se o tempo não acaba agora, é dar um balaço do meio de campo. Mas tá bom, mano. Foi uma boa estreia do Daniels, mano. Espero que ele continue assim. E só vamos, cara. Só vamos. Foi uma boa partida. Embora o resultado não tenha sido bom, né? A gente poderia ter aproveitado mais. Esperamos várias chances, inclusive essa daí. Inclusive essa daí também. E outra de gol, né, que eu tive. Não aproveitamos muito bem. Bom, mas dá pra ver que o time, de repente, é muito bem de contra-ataque. Que sabe aproveitar isso. Bom, então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e o seu favorito, que isso ajuda bastante. E é nóis, mano. Neganês agora perdeu pro Huesca, mano. Huesca tá passando o Serol em geral. E vamos ver agora. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Sevilla. Se ganhar, é líder. Vamos ver. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até mais, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau. Obrigado.